e aí pessoas beleza fiquei um tempo aí sem fazer vídeo que eu tava o cara acho que vocês nem quer saber né acho que nem sentiram falta também com esses meus ó vixe nem dá pra contar uma mão só cara tá aqui para outro nível é caro tunai pra falar a verdade seu cara comentário da vergonha então vamos lá pessoal hoje eu vou ensinar vocês aí a usar o hj split daí você vai me perguntar que você vai me falar que você não sabe quantos águas split bom aí você tá pego né cara falar pra vocês aqui normalmente hj split você vai precisar dele você pode usar ele pra dividir um arquivo em várias partes ou você pode usar ele pra juntar várias partes de pra formar um arquivo que é isso primeiramente que eu vou dar um exemplo vocês quando aqui vem assim caralho é parte pra caralho mano por exemplo esse arquivinho aqui tem quinhentos e duas partes vamos dizer que você achou um arquivo de quinhentas e duas partes ou até menos aí você baixa ele e você vê ele fala pô mas ele tá em formato 001 002 003 mas que porra é essa que que eu faço aí você dá dois cliques e abre isso aqui e você fica meio perdido então é quando você vê esses arquivos que você vai precisar do hj split vamos usar hj split x para ele para qualquer lugar aqui já que vamos ruf vai abrir isso aqui aí se você quiser você já sabe como funciona hj split e você quer dividir um arquivo para o pai na net alguma coisa assim se você quiser dividir você vem aqui em split aí você vem put file escolhe um arquivo e e já era aqui você escolhe o tamanho dos de cada parte e pronto aqui é pra você juntar você dá join aí que você vai fazer aqui em put file você vai escolher primeiro você tem que deixar todas as partes do arquivo numa mesma pasta depois disso você vai aqui em put file e você vai escolher esse arquivo arquivo 001 de todas as partes que você baixou você escolhe a 001 depois que você selecionou ela a tá bom aí o que que então vamos lá aqui é o arquivo que ele vai começar ele vai juntar ele vai encontrar tudo o resto automaticamente na mesma pasta e aqui é onde você vai mandar ele depois de todo junto é por exemplo você vem aqui você escolhe um lugar eu vou escolher uma pasta aqui ali backup pá depois que ele juntar tudo ele vai criar o arquivo nessa pasta aqui vou dar start para vocês verem são só quinhentas e duas partes então se eu ver que for demorar muito eu vou editar o vídeo certo eu corto agora e edito mas foi rapidinho não é complicada é super de boa é bom você ter um processadorzinho mais ou menos aqui pelo menos né o meu é meio fraquinho bom o que que é o meu aqui o meu é um dual core 41, 40 e tantos carai que demora ah enquanto isso eu vou falar pro pessoal aí vocês dão uma passada no meu canal aí vê se tem algum vídeo que pode ajudar vocês eu não vou ficar pedindo não mas eu só tô falando cara entendeu já tem vários vídeos que podem te ajudar ou não né vai saber e caso você tenha gostado se inscreve aí tenta aumentar isso aqui pelo amor de deus cara dá vergonha isso aqui sério será que foi 84% essas pessoas aqui eu tenho que ver direito porque eu acho que eles são todos da minha família acho que é tudo primo isso meu aí tem que ver isso aí depois mano aumentar aquilo lá cara se eu passo vergonha mano pronto ele juntou com o êxito depois que ele juntou com o êxito você vai lá na pastinha que você manda ele criar vamos ver eu coloquei na pasta backup e pronto e esse arquivo aqui a ISO de um jogo aqui aí pra você pra você dividir vamos lá pra você dividir por que eu fechei a gajada split você dividir você vem em split input file escolhe o tico e aqui você escolhe o tamanho do da bagaça eu vou colocar 400 megabyte pra ir bem rapidinho é mano vai ser rapidinho não ou enfim mas você vai fazer isso aí e ele vai criar outros dois arquivos de 400 megas você vai escolher o tamanho de cada arquivo então pessoal isso aí espero que isso tenha ajudado pra ajudar vocês que quer usar o o hj split mas não sabe como não saber juntar partes é assim que junta também ensinei como é que divide então vamos lá se essa videoaula foi espero que tenha sido útil pra você se você gostou clica em gostei se você não gostou não precisa clicar em não gostei entendeu prefiro até que não clique mas enfim é isso aí se inscreve aí caso você queira que não vou botar preço em ninguém mas se quiser até apoio que mais que mais quer falar é mano é isso aí espero ter ajudado se não te ajudou também desculpa se o video não ficar bom comenta fala alguma coisa pelo amor de deus reage se você não entendeu se você não entendeu direito não hesite em postar qualquer tipo de de pergunta aí nos comentários entendeu é até bom sabe porque as vezes eu esqueci de explicar alguma coisa deixa eu ver quanto tempo tá 7 minutos vixe aí falou pra vocês aí mano até mais aí se inscreve falou que é nóis mano já era cadê F10 aqui mano